Hoje a Casa Brasileira está aqui no espaço físico dela, mas está aqui com esse que a gente chama de book, truck. O que é book em inglês? Livro. Uau! Show! E truck. Truck. Eu acho que é um carro. Carrinho, uma carroça. Tudo que carrega truck, né? Não é bem um carro porque não tem volante, não tem buzina, não tem mais o quê? Não tem farol. Não tem motor. Não tem motor. Então a gente traz de truck e coloca aqui, que é um espaço dedicado aos livros. Aí eu vou perguntar a vocês uma historinha assim. Como é que foi estar aqui hoje com a gente? Pra você que veio de manhã. Você não veio de manhã? Você assistiu a historinha? E aí você achou o quê? Foi muito legal. Gostei. Gostei principalmente das historinhas dos animais. Das historinhas? Fui. Eles contaram histórias de animais. E aí você falou que o livro leva a gente pra algum lugar. De onde mesmo que o livro leva? Pra nossa imaginação. Para a imaginação. Olha que interessante. Agora, ela gostou do livro da historinha dos bichos. Você disse que o livro leva pra imaginação. Você, o que que acha dos livros? Muito prazer, eu sou um livro. Você leu dois livros esses dias, lembra? Eu gostei. O que que você acha dos livros? Interessantes, digamos assim. Interessantes, digamos assim. Então vocês acham que um projeto como esse aqui em São Sebastião, né? Que vai passar três dias esse ano. Deveria continuar pra vocês. O que que você acha pra um pesquisador? Qual o nome dela? Lucineia. Lucineia. É, Neia. Tia Neia, né? Tia Neia. Tia Neia. Tia Neia. A Tia Neia acha que devia ter mais, assim, umas duas vezes ao ano, no caso, né? Esse evento. Que a gente pudesse vir, sentar com mais opções de livros. Tanto pras crianças, pros adolescentes, quanto pros pequenos, né? Pra todo mundo sentar assim, ó, num dia de sol. Ler o livro que interessa. Despertar esse amor pela leitura. É importante. Então você acha que esse Book Truck, ele inaugurou ontem, praticamente. Ele é uma coisa legal pra cidade? Ele é. Ele deveria, na verdade, ir, como no caso é, né? Vai passando. Não sei se vai passando. Você tá dando uma sugestão. Eu acho que, tipo assim, ir visitando a cidade. E que a gente passar no mesmo período novamente aqui, por exemplo. Então eu sei que todo julho esse Book Truck vai estar aqui. Pra quem se organizasse, pra poder receber, né? E prestigiar da maneira como merece. Ah, o Instituto Mapoalanga já está gostando disso. Primeiro a gente chegou aqui, todo mundo ouviu história de bicho. Não, eu ouvi. Você ouviu de alguma coisa, Maria? A história que a Tia Neta contou. Qual foi? A teoria da pequena sereia. Qual? A pequena sereia. E aí, agora a Tia Neta dá uma sugestão. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês. De que esse truck, truck, vá pra outros lugares. Outros bairros, outras cidades, outros países, outros continentes. Olha pra onde a gente consegue ir com um truck desse. Né? Então, e aí? A gente lê livro e depois a gente fica... A gente tem que ter... A gente aprende. Tem que ter sabedoria. Pra ter sabedoria, não é? Aprender a ler. A gente enquanto não sabe ler como Maria. Né, Maria? Ainda não sabe ler, né, Maria? Mas você, abrindo o livro, assim, pelas gravuras, você consegue imaginar um livro? Quando eu tava aprendendo a ler, era assim. Eu fui lá no meu quarto, pegava um livro. Primeiro, eu ouvia a primeira letra. Fui falando, aí eu comecei a aprender. Depois, as coisas que eu não conseguia ler, eu pegava a primeira letra e a segunda. E juntava, fui juntando e aprendi a ler. Ai, que legal. Olha o processo. Olha pra isso. Ela juntou uma letra contra a letra e começou a aprender a ler. E mesmo quando a gente não sabe ler ainda, as ilustrações do livro... Mas ajudam a aprender, a pensar, a imaginar, não é? Então, a gente vai viajando aqui, ó. Então, a gente pode dizer que esse carrinho é bem-vindo aqui em São Sebastião, não é? Sim. Sim? Sim. Vocês querem esse carrinho? Sim. Sim. Uma festa literária. Não é legal? Uma balada literária? Quem já foi na balada aí? Ô, Maria! Muito bem! Então, uma festa. Uma festa que vem de festejo, de celebração. Só que literária, onde a gente tá apresentando vários autores com a editora do Brasil, né? Que tá ali. E ele tá trazendo pra gente aqui, pra ser nosso parceiro, vários livros. E os autores também estão na casa. Daqui a pouquinho vai ter uma oficina, uma autora de amanhã, ela vai tá fazendo a oficina aqui. Que vai ser de desenhar, né? De desenhar e de ler histórias com os pais, com os cuidadores, né? Então, depois a gente vai desenhar, vai ser bem legal. Vocês também estão convidados. Eu amo desenhar. Você ama? Eu não consigo desenhar mesmo, hein? Sua mão está totói. É isso? Eu amo desenhar. Nós estamos com o Book Truck desde ontem aberto. Ontem foi a abertura dele oficial. Hoje ele tá aberto todos os dias, na verdade, das 10 da manhã às 22 horas. E cada dia tem uma contação de história diferente. Hoje teve às 11 horas, não foi? Que ela assistiu dos bichos com a Alexandra Pericão e mais um parceiro. Você lembra do nome dele? Não. E Sônia, que tocou um bandolinhozinho, não foi? Uma violinha. Foi. Amanhã nós teremos aqui o Book Truck aberto o dia inteiro. com a Renata Jambeiro, que vai estar acompanhando as crianças, para que elas possam ler. E, no domingo, a gente vai estar aberto com o encerramento aqui, com um grupo local chamado As Marias, às 19 horas. Vem pra festa literária! as Marias! na Veloz! na Veloz arquitetão em São adobускas as marcas as Hijas são as as v